O corte já vai começar, mas antes um recadinho rapidinho aqui da Insider, parceira do DeuzebraCast. Você já está vendo aí na tela, cupom DEUZEBRA, 12% de desconto nesse mês de agosto. Aproveite aí para você conseguir a sua TechShirt com esse desconto bacana da Insider, que vale para todas as peças. Vamos para o corte. Vai lá em São Caetano do Sul, azulão, hein? Vai fechar? Não sei, cara. Caiu, acho, para a quarta divisão, né? Estava brabo o negócio lá, né? Eles ganhavam do Corinthians assim. Oi, Cardinha, você já brigou com o treinador em entrevista coletiva? Já. Alguns deles. Mas a melhor delas foi Vanderlei e Luxemburgo da Silva. E hoje, não digo meu amigo, mas é um cara que eu falo, que eu não preciso ler para ele. Como foi essa treta? Ele estava indo para o seu Corinthians. Não agora. Depois ele acabou indo para o Real Madrid. Faz tempo. Ele comandou em 2004. E ele comandava o Santos, brigando para ser campeão brasileiro. E aí começou o Gugurinho, que ele vinha para o Corinthians, que ele vinha para o Corinthians. Era aqui, ó. E aí. Aqui é que levou agora o Carlos Miguel lá para o Notícias. E tomara que seja o Rebaixão. Ele veio aqui em São Paulo para jantar com o filho. Aí eu tinha informação, o restaurante. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Não foi no Sete Mares. Não, não foi no Sete Mares. Foi aqui em São Paulo. Por isso que deu ruim. Na Avenida Paulista. Por isso que deu ruim. Em 2004, não foi no Sete Mares. O Sete Mares já estava lá. Em 2004. Aí eu descobri tudo. Ele estava jantando. Até o que ele tinha. Só não descobri a conta. O prato que ele pediu. Esses caras são fodas nela. Só queria descobrir o valor da conta. Eu não descobri. Só foi por pouco. Eles tinham tomado. Aí dia seguinte, coletivo. Quando ele leia? Fala da China. Isso depois do jogo, a coletiva? Não. Um dia antes. Coletiva. É que antigamente a gente ia ter. Falava mais. Isso. Fala da China. Fala da China. A gente já não se ligava. Como é que foi o jantar com o Quinha em São Paulo? O jantar é o caralho. Eu falei, o caralho ou não? Vocês comeram isso? Jantou. Tal lugar em São Paulo. Você está indo para o Corinthians? Como você não fala mais? Não te dou mais de entrevista. Acabou. Como você não fala mais? Quer me fuder? Eu falei, não. Vou te fazer uma pergunta. Você jantou com o Quinha ontem em São Paulo? Acabou. Ele levantou e foi embora da coletiva? Não, não. Era de pé ainda. Pô, em 2004 era muito bom, cara. Eu com o microfone da Rádio Atlântica. E essa informação era só sua? Colocou. Aí o senhor perguntou. Pô, eu falei, eu vou te pedir que ia ter sim. Eu não estava rápido. Eu não falei. Não, mas ele falou que já passou, não sei o que. Aí vinha a coletiva e fez assim. Não perguntou. Não perguntou. A Silvia, até o final de 2004, sem fazer nenhuma pergunta. Por zero. Porque você não quis? Porque eu não quis. Eu falei, eu não vou perguntar mais. Tipo, a resposta dele, o caralho. Aí o Santos aqui, que é um brasileiro. Lá em São Paulo, em São Paulo. Naquele dia, eu fazia a Rádio Atlântica. E tem o Memorial das Conquistas do Santos. E eu trabalho hoje, voltei a trabalhar na TV Santa Cecília. Naquele tempo eu trabalhava. Eu fui em 2005. Já tiraram a seia de aranha, de mar? Já. Tá tudo certinho. Aí, isso aí você não vai pegar. Aí a TV Santa Cecília falou assim, vamos fazer um especial. Eles me tiraram do jogo, da rádio, e eu fui fazer um especial da conquista do Santos. Antes do jogo, torcida. O Elano levantando a camisa, o Santos foi campeão brasileiro. Imagens pra caramba. Como era a TV do presidente, na época, eu consegui entrar no campo. Fiz imagem pra caramba. Aquele tempo era organizado. Foi muito bom. O material que depois rodou no Memorial das Conquistas, durante muito tempo, essa matéria que eu fiz de título. Aí a gente saiu da base aérea do Guarujá pra São José do Rio Preto, no dia do jogo. E o Santos tinha ido dois dias antes do mesmo esquema. Aí, lá em Rio Preto, dois. Eram focos por 50. Na tanca. Abia 50 pessoas em cada um. Aí, o Santos campeão, capitão maior na matéria, eu queria vir embora. Moído, calor em São José do Rio Preto. Aí eu espetou um burbulinho de que o Wanderlei vai liderar alguns. Jornalistas, cinegrafistas e repórter pra voltar no Rio. Ai. Eu tava sentado já no avião que eu ia voltar. Falei pro cinegrafista, levanta e vamos lá. Eu sou a escada, falei, não vou a escada. E aí? Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo título brasileiro. Muito obrigado. Vai ter algum jornalista aí? Não vai ter ninguém. Só vai a gente. Falei, a gente brigou, mas eu confio em você. Virei as costas e fui embora. Não foi ninguém no voo. Voltei no meu voo. Depois daquele dia, Fabiano. Fabiano esteve aqui. Fabiano, gente boníssima. Fabiano foi lá. A gente foi lá no dia. Aí o Wanderlei voltou pro Santos, depois foi pro Real Madrid. Ele voltou pro Santos. Posso te falar uma coisa, Ponte? Não, 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 não. Eu vou te responder. Eu vou te responder. Daquele dia em diante, a gente conversa, troca, troca coisa. Virou parceiro. Virou parceiro, virou respeito. Mas foi porque eu enfrentei ele. Foi na dor ali. As pessoas não enfrentavam. Elas tinham medo de enfrentar. Eu enfrentei ele numa coletiva, uma vez que eu fiz uma pergunta. Ele não gostou, tiraram o microfone, eu comecei a discutir com ele. Eu discutia mesmo. Eu sei. Leão, que hoje é o Leão. O Leão você já brigou também. Briguei, é meu amigo. Qual que foi a briga com o Leão? O Leão foi porque ele era teimoso, né? O Leão era teimoso, né? Você fazia uma pergunta pra ele e respondia outra coisa. Na terceira, eu falei, não te perguntei isso. Mas eu respondi o que eu quero. Falei, então é melhor tu não responder. Mas foi outro também. Você lembra qual que foi a pergunta? Ah, alguma coisa de jogo. Ele tinha escalado errado. Pra você ter uma ideia, como o Leão depois virou parceiro. Hoje é muito fácil você ter acesso à escalação de time, né? Em 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro, não tinha esse acesso. E quando o Santos é eliminado do Rio São Paulo... É, eles levavam aquele papelzinho, assessoria de imprensa, e colocava ali no murinho, na parede, não era assim? Isso, era isso. Quando eu comecei, era assim? É, mas era. Lá, o Santos é eliminado do Rio São Paulo com o Celso Juarez Rote. Eu comunico ao Celso Rote que ele vai ser emitido em Bangu. O único repórter lá, Santos 1, Bangu 1. O Santos foi eliminado. Falei pra ele que ele ia ser emitido. E aí, tem três meses de parada. E teve Copa do Mundo pra começar o brasileiro. Quando o Leão chega. O Leão marcava treino. Oito, onze e três da tarde. Eu era o único jornalista que eu ia. Desde o começo. Onde ele foi? Ô, gigante. Estou vendo que você vem aí. O cara fez uma amizade ali. Aí, no Campeonato Brasileiro, era ele e Pedro Santino que faleciam. Eu ia no vestiário adversário, pegava a escalação, ficava debatendo com ele. Ó, esse aqui é assim, esse aqui é assim. Antes do jogo. Aí, o Leão virou amigo. Virou meu amigo. Tanto que ele, quando esteve lá no Esporte Relativo, fui eu que levei um tempo lá com a gente. Aí, tu vai fazendo amizade e nem amizades no futebol. Mas o Leão é o seguinte, se o Leão gostar de você, você vai ter tudo. Se ele não gostar, eu não. É, o Leão já esteve aqui também. O Leão é foda. E o jogador? Já teve arranca-raba com o jogador? Ah, tem uma ótima. Essa aí, essa aí eu conto. Fazia o programa Esporte por Esporte lá. Se prepara, Alain. Se prepara. Se prepara. Pega um Sete Mares aí. Programa Esporte por Esporte. É um programa que tem até hoje lá em Santos. Era apresentado pelo Armando Gomes. Porra, é um programa que ganhava do Ju na segunda-feira. O Ju falava isso. Na matéria, na... Lembra quando tinha Pons Tempos da Veja? Que tinha as páginas amarelas, a entrevista ali. E aí o Ju Soares, eu só tenho em Santos lá um programa aqui. E eu fazia esse programa. E o Rincón jogou no Santos. Vice-campeão paulista. Aí estão um dia lá no... E tem mais, hein? O Rincón veio aqui pra roubar. Porque não tá jogando nenhuma. Não treina. Pega as tuas coisas e vai embora, Rincón. O Santos não precisa de você. O Santos é muito maior que você. Se você não tá jogando nada, se você tá enganando, vai embora. Beleza. Isso do Rincón. Rincón 2000. Acho que é 2000. É 2000. Ele sai do Corinthians e depois do Mundial contra o Vasco. E vai direto pro Santos. Ele não joga a Libertadores. E é vice-campeão paulista com o Santos. Perde pro São Paulo a final com a Jair Sene fazendo gol. 5x0 no Morumbi. Isso. Eu tava nesse jogo. Aí, tô no CT. Só escuto assim. Ricardinho! Ricardinho! CT, aquele tempo, a gente tinha. Todo dia, né? Aí eu olho e digo... Ricardinho! Ai, papai. Ricardinho! Tá me chamando? Um ou dois dias depois que eu tinha falado. Venha cá! Ele fala, Ricardinho. Tudo bem? Tudo bem. Eu fazer uma pergunta. Fala, Ricardinho. Vou responder. Golzinho! Eu quero saber o seguinte. Falou mal de mim no programa? Falou que não jogo nada? Que sou vagabundo? Vai me embora? Falou mesmo? Falei, tu viu o programa, Ricardinho? Não me contaram. É mentira! Não falei nada disso! Tão querendo inventar! É mentira, Ricardinho! É mentira! Não falei nada disso! Mentira, Ricardinho! Então tá bom. Se fosse hoje, irmão. Aquele tempo, não tinha isso aqui. Internet. Arrebentaram. Acabada. Homem com dois metros de altura. Já era. Uma assoprada. Falei assim, Ricardinho. Você viu o programa? Não me contaram. Mentira! Quem contou, tá de sacanagem. Só falei que você pode jogar mais e você tá jogando. É mentira, Ricardinho! Ah, então tá bom, Ricardinho. Acabou a conversão. Você saiu suado, hein? Ao final, se é hoje, não tem como falar que não. Como é que hoje? Com tudo que a gente... Não, não esquece! E eu tô falando isso aqui porque não vai chegar nele, né? Infelizmente, nós perdemos o vincão. Mas depois de um tempo, ele soube o que eu tinha falado. E aí ficou de boa também. Ah, ele tinha saído do Santos e não tinha muito contato. Na época do Santos, a gente tinha bastante... Com a Aline de Mundo, ele tinha bastante contato. Mas assim, tem histórias. Pô, as histórias são muito boas. Obrigado, Ricardo.